O homem que mordeu o carro Título deste episódio Vista outra coisa mais comprida para ir ao shopping e não se demita de se limpar antes de levar a cabo a sua lobotomia Ok, vamos a isso Bom, em Inglaterra, mais concretamente em Derby um homem foi expulso de um centro comercial por usar calções demasiado curtos Um homem? Eu vi uma fotografia, sim, um homem O que é que se via? Fui ver Quiseste comprovar com os teus novos olhos Nada para a informação e a credibilidade e a isenção Trata-se de um indivíduo que enverga uns calções daqueles de tipo alemão chamado Lederhosen Adorava ter, adorava-se de trabalhar com isso Não adorava-se, não É melhor não, se não te pejas ainda vou ter que fazer Por favor Mas de facto estes Lederhosen são de facto curtíssimos Os calções estão praticamente pelas varilhas do indivíduo O que lhe falta em calções? Ele tem meias Tem meias muito grandes pelas pernas acima E eu acho que expulsar um homem de um centro comercial por causa disto é estupidez Oh Margo Tendo em conta a temática e calções demasiado curtos num homem Acho que é a primeira vez que vou perguntar Mas como é que eu consigo encontrar esta fotografia? O melhor é fazeres uma busca por derby, shopping, Lederhosen Talvez consigas encontrar Mas se calhar o senhor estava mascarado, é carnaval Talvez sim, não sei Eu acho que expulsar um homem de um centro comercial por causa disto é estupidez É só mais um sinal de que o mundo está agressivamente e medievalmente moralista Já não é preciso um tipo andar todo nu para ser expulso num sítio Basta simplesmente estar a usar calções pelas varilhas Sabes, olha que tinha uma bela perna Os calções não são de 100 dias ofendidos com estes calções? Não, claro que não Mas o que eu acho é que os calções não são demasiado curtos Estão é arregaçados Estão é puxados demasiado acima Pois estão, estão muito puxados Eu posso sempre argumentar Não é culpa disto, é dos suspensórios Exato Os suspensórios já são curtos Mas é este tipo de situação Foi expulso Faz-me ter vontade de comprar uns calções iguais e andar por aí com eles Pensando bem agora que estou a visionar a minha imagem mental com estes calções Creio que eu me expulsaria a mim próprio de um shopping É melhor não Mas é que coisa, pela fotografia Este homem sabe o que é que está a fazer Ele está a desfilar, baby Sim, sim, então tu já reparaste Está a desfilar Está cheio de estilo O homem não tem nada à mostra Mas de acordo com a notícia Várias queixas, sobretudo de mães com crianças Foram apresentadas aos seguranças do shopping Que se pronto ficaram a expulsar o indivíduo Indivíduo que de acordo com a notícia Não ofereceu qualquer resistência Tendo saído pacatamente Acompanhado pelos seguranças Como é que ele saiu? Pacatamente Foi pacatamente Eu gosto de pensar que antes de sair de casa Ele pensou Talvez eu consiga usar estes calções pelas varilhas Sem ninguém dizer nada Eu acho que talvez sim Mas não sei, vamos ver Chegou lá, deu barraco e pronto Pelo menos tentei Pelo menos tentei Vamos lá então buscar umas calças normais Mas eu acho que sim Eu sou partidário do espírito Olha, pelo menos tenta-se Sem dúvida É um espírito É um espírito E as minhas As minhas são muito compridas Tem qualquer coisa de coligial Mas a imagem é muito poética Ela assim a desaparecer A dirigir-se para a porta de saída do shopping Procurem Procurem isto na internet Escrever Leather Rosen É um bocado difícil se calhar L-E-D-E-R-H-O-S-E-N Não vou repetir Bom, tenho aqui a notícia Da melhor carta de demissão de sempre Eu não sei em que empresa é que isto se passou Mas vem de Inglaterra Foi a mulher do funcionário Demissionário Que publicou a fotografia da carta E isto é maravilhoso O tipo escreveu a carta de demissão Num pedaço de papel higiênico E o texto diz E passo a citar Escolhi este tipo de papel Para apresentar a minha demissão Como um símbolo De como esta empresa me tratou E a maneira como deitamos fora Este tipo de papel É precisamente para onde eu acho Que esta empresa se está em caminhar Então cortou o pedaço de papel Entregou-o na administração E creio que a demissão dele foi aceita Ah, não posso Creio que sim Creio que sim Tem validade Num papel higiênico Mas original Sim E agora uma notícia Que vai chocar a todos Listo no jornal inglês Daily Mail Só o título é Assustador Como o seu cérebro pode estar a matá-lo Oi? E isto é incrível Basicamente o que se passa É que cientistas descobriram Que o cérebro O nosso querido cérebro Produz um açúcar Que está ligado A ataques cardíacos e diabetes Ou seja Podemos ter uma alimentação Até regrada No que toca Doces e gorduras Mas na verdade O nosso cérebro está De qualquer forma A largar esse açúcar Seja como for, não é? E a coisa pode obviamente Ser pior Se comermos mal Ainda por cima disso Mas o cérebro está a verter Está a largar Esse açúcar No organismo Está a largar Eu estou a acompanhar Com um gesto de largar É meio largar Meio homem-aranha O que estás a fazer, não é? É disparar a teia É disparar a teia Só que é açúcar A parte positiva Significa que a humanidade Tem uma mente doce E isso é surpreendente Só que Está a dar cabo de nós O cérebro faz esse açúcar Produz esse açúcar Mas se Penses muito ou penses pouco Sim, não tem a ver Não tem a ver com o que penses Tem a ver com o que se for lá em casa Tem a ver com o quê? Eu acho que é uma situação química Não sei Isso cansa-me muito De estar a explicar Não, mas é Então é uma abelhinha É uma abelhinha O nosso cérebro Ele está assim para falar Não é para investigar Peço desculpa Peço desculpa Confundi Mas porquê me tomas? Confundi Mas é surpreendente Está a dar cabo de nós Percebo a existência De estupidez no mundo Eles é que são Os espertos malta São pessoas Que se aperceberam A tempo deste problema E que Ajuizadamente Removeram o seu próprio Cérebro da cabeça Por isso Da próxima vez Que estiver na presença De um estúpido Pense Ele é que a sabe toda Este Zé Maria Pincel É isso O meu tributo Zé Maria Pincel É o problema Que houvesse alguém De facto chamado assim Alguém da família Pincel Por favor Zé Maria Se nos tiver a ouvir No Alentejo Há apelidos muito bons E se alguma pessoa Da família Pincel Nos está a ouvir Eu adorava que nos contactasse Pode não ser Zé Maria Mas se houver um José Maria Pincel É perfeito É o Jackpot É o Jackpot E o Jackpot